Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati da Elegâncias Costuras e hoje a gente vai para mais um vídeo explicativo. Hoje o vídeo vai falar sobre barra de vestido de noiva. Isso mesmo, é um serviço bem comum aqui no ateliê, a gente recebe vários vestidos para fazer barra, desde vestido com barra simples, que a gente chama barra de lenço, né, que é aquela barrinha bem fininha, ou vestido com a barra de renda, ou vestido com fio de nylon, são vários modelos de barra, mas o que a gente vai focar hoje é sobre a barra do vestido da noiva. Muitas noivas às vezes vêm no ateliê, falam pra mim assim, Tati, eu só quero ajustar o meu vestido, a minha barra tá boa. E aí a gente faz o ajuste, quando a gente olha, a noiva tá pisando na barra do vestido. Não é aconselhável. A barra do vestido de noivo, o ideal é que ela fique pelo menos uns dois dedinhos acima do chão, o suficiente pra noiva flutuar, pra ela andar sem se preocupar de tropeçar. Por que que eu tô focando nisso hoje? Esse é o vestido de uma noiva que tá aqui no ateliê, e esse vestido foi, ela comprou, né, e quando a gente foi fazer as provas nela, a gente detectou que ele tava rasgado, gente, no tule. Olha o tamanho do rasgo que tem aqui, ó. Ela comprou já de uma noiva, né, e aí ela não tinha visto. E a gente falou pra ela, olha, você viu que a barra do seu vestido tá rasgada? Ela não. E é um rasgo enorme. Eu não sei como que a noiva conseguiu andar, porque rasgou muito. E nesse caso pode acontecer duas coisas. A primeira, que eu acho mais grave, é a noiva cair, tropeçar mesmo, se machucar. E o segundo é o dano que pode acontecer no vestido. Nesse caso, a quantidade que eu vou remover não vai ser suficiente pra tirar totalmente o corte. Então, a gente vai ter que disfarçar esse corte de uma forma que não fique perceptível na parte de cima. Como ele tem uma renda na barra, essa renda provavelmente vai esconder o rasgo no segundo tule. Mas tem casos que não dá pra fazer isso. Se esse rasgo fosse nessa saia, ia ter que trocar toda a saia do vestido, provavelmente. Então, noivinha, se você vai casar, você provou o vestido, o seu vestido tá perfeito no corpo. Mas você, quando anda, tropeça, o seu vestido precisa ser feito a barra. Pra evitar que você tropeça ou que você fique toda hora levantando a barra do vestido na sua festa. O que vai incomodar um pouquinho pra você poder transitar entre os convidados. Tá bom? Então, a dica de hoje, a barra do vestido de noivo, o ideal, é pelo menos dois dedinhos acima do chão. Algumas noivas gostam de um dedinho só acima do chão. Pra realmente não aparecer nada na ponta do sapato. Mas a gente sempre dá uma olhadinha pra ver se é o ideal pro vestido. Aqui no ateliê a gente pede pra noiva caminhar. E isso difere se o vestido tiver saiote. Porque o vestido com saiote, ele dá um caimento na barra e sem o saiote, ele dá outro caimento. Então, é muito importante a noiva decidir se ela vai usar o saiote desde o princípio. Porque se ela decidir por usar o saiote, depois que a barra do vestido já tivesse sido pronta, provavelmente o vestido dela vai ficar curto, além do que é necessário. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal e aperta o sininho de notificação. Tá bom? Tchau, tchau pra vocês!